Seja bem-vindo a Ontologia Prática de hoje. Hoje eu vou mostrar uma aula super prática de como a gente tem uma uniformidade das nossas facetas em resina. Então, existem alguns segredos, alguns instrumentais que eu vou mostrar aqui. Existe a forma de a gente aplicar a uniformidade das nossas facetas em resina. Um dos grandes segredos para a gente atingir um alto polimento é você ter uma boa uniformidade em sua resina. Se você não tem uma uniformidade na sua resina, na hora de polir, você vai ter problemas sérios na hora do acabamento. Então, hoje eu vou mostrar como você vai fazer essa uniformidade, essa naturalidade e ter um altíssimo brilho nas suas facetas em resina. Então, guarda o vídeo! Então, aqui a gente tem um caso onde eu vou mostrar algumas espátulas e o que acontece que você não acaba batendo uniformidade na sua resina. Então, eu vou tirar uma quantidade de resina aqui. É bem importante você remover dessa forma do tubo. Olha lá! Você vai cortar essa resina. Tirando. E aí você vai criar uma bolinha. Assim você já vai ter uma boa uniformidade maior da sua resina. Evitando bolhas. Qual que é o problema de você não ter uniformidade nessa faceta? Você vai ter um problema sério na hora do polimento. Então, se você tem bolhas, pouca uniformidade, você não vai ter um bom polimento. E aí, aqui eu estou usando uma espátula muito conhecida. A LM Ergo Max. Qual que é o problema dela? Olha aqui, vamos ver aqui. Você está vendo que ela não tem um bom volume, né? Então, ela é uma espátula até interessante para a gente estar aplicando na cervical aqui, para a gente ir dando esse acabamento cervical. Ou a gente está utilizando essa almor, que é pequena, para a gente estar dando o acabamento cervical. Mas quando você utiliza essa espátula aqui, olha lá, você está vendo que estão ficando as marcas da espátula. E aqui, olha, você está utilizando ela, você está vendo que a gente não consegue uma boa uniformidade dela, tem um pouquinho mais de dificuldade, fica alguns riscos nelas por causa da espátula. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza espátulas com volume maior. Olha, eu vou comparar aqui para vocês verem. Aqui, vamos virar ela aqui. Aqui é LM e vamos pegar a almor. Olha a diferença. Então, essa espátula tem um volume maior. Então, quando você possui um volume maior, o volume do dente, vai facilitar muito a sua uniformidade da sua resina. Então, essa espátula existe em duas formas de você utilizar ela. A gente trabalhando de cervical para incisal, você já vai ver que a gente tem já uma uniformidade melhor dessa espátula ou com essa ponta aqui, que a gente vai estar trabalhando da mesma forma. De cervical para incisal e sempre puxando a resina para ter uma uniformidade. aí você já está vendo que ela não está marcando tanto a minha resina. A minha espátula só está uniformizando. Como eu falei, camada de esmalte final, de faceta, você tem que ter uniformidade, não tem que ter bolhas, então tem que ter compactação dessa última camada para você ter um ótimo acabamento final. E aí você está vendo que já está tendo uma uniformidade maior. Aí a gente tem duas opções de pincéis. O pincel maior e o pincel menor. O pincel maior, esse é um pincel de cerda natural, ó, se você vê, você vê que ela ficou levemente riscadinha, tá? Ficou um leve risco. Por quê? Por causa que ele tem cerdas maiores. E já esse pincel, eu preparei ele para utilizar a resina. Então, ele é um pincel, não é que ele é um pincel que está sujo. Ele é um pincel que foi limpo. E eu apliquei um pouquinho de resina ou umidificador, ó, e uniformizei ele. Assim, você vai ver agora que a gente vai ter uma uniformidade maior ainda da resina. Ó, a gente vai estar passando por toda essa resina, esse pincel. E olha como a resina está ficando uniforme. já na minha camada final de uma faceta em resina. Isso faz muita diferença na hora do acabamento. Tá? E aqui eu posso cortar com aquela espátula mais volumosa. Posso cortar e até compactar essa resina. Vou remover aqui. Ó. Principalmente vou estar uniformizando e compactando na cervical, na incisal, desculpe, essa resina. E olha lá, vamos inclinar aqui para a gente ver. A gente tem uma área plana. Vocês estão vendo que a gente tem uma área mais plana. O que que quer dizer isso? Que a utilização de espátulas maiores você vai ter uma definição melhor de área de espelho. Ah, mas mesmo assim com a espátula maior eu tenho dificuldade. Compre uma espátula de borracha. Nossa, minha espátula é queridinha. Muitas vezes a gente já viu, né? Então, tem no Mercado Livre, tem na Shopee, espátulas de borracha. O bom da espátula de borracha é que você vai uniformizar muito bem a sua resina. então ela é quase do tamanho do dente. O único cuidado que você tem que ter é você não achatar a resina. Então, você vai espalhar a resina com essa ponta. Se você achatar ela, você vai ter uma superfície muito plana. E já com a espátula e o pincel, o tempo inteiro eu estou trabalhando as três inclinações. As três inclinações. uniformizando e compactando e as três inclinações. E aí, como eu falei, eu tenho uma área plana. O que é essa área plana? Uma boa área de espelho. E depois eu vou criar muitas características para a gente ter uma naturalidade de superfície e ter um ótimo acabamento. Então, eu quero realizar depois um bom acabamento nessa resina. Polimerize muito bem. às vezes 40, 60 segundos até. Porque, pensa, o foto pegou numa área e não pegou na outra área. Só se você tem um granvalo, né? Aquele grandão. Aí você vai ter um bom polimento. Se não, polimerize aqui, polimerize no meio, polimerize na área incisal. Tendo um bom polimento, uma boa polimerização, você vai ter um ótimo polimento e uma ótima naturalidade nos casos de facetas em resina. Ok? Combinado? assim que você vai ter uma ótima naturalidade nas suas facetas em resina. E eu quero que você comente, me marque lá no Instagram, doutor.rafael.gado. Se você gostou dessa dica, dica compartilhada com o acimento multiplicado. Agora é só testar na prática. Obrigado. Obrigado.